E aí o bagulho já sai empinando já, velho Ah, hein, fudendo, velho Nem fudendo o que essa merda virou, velho Na moral, isso não é possível, mano Não é possível, velho Essa bosta, vai arrastar essa merda agora, mano Devagarzinho que... Ah, tá de sacanagem, velho Aí, ah, não, aí é pra fuder, velho Não, pra parar, né, meu O bagulho vira sozinho, mano Que isso, porra O bagulho vira sozinho, mano Olha isso, agora que ela tá sem força Como assim, mano Que isso, velho Quebrou o motor, né Como assim Como assim, velho O carro tá sem força, velho O carro não sobe, velho Não sobe, mano Aí, agora foi Vai entender uma coisa dessa Será que é o cara da chuva, velho E aí, agora que a Beleza, agora ele trancou na porra do buraco Na, 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 na Eita, porra Ah, sim, velho Onde é que a gente foi cair essa bosta, mano? Ah, mano Aí é pra foder o rolê, velho Aí é pra foder o rolê, na moral Agora o bagulho vira pro outro lado, velho Que bagulho fundido isso aqui, mano Só que vai sair daqui, agora não vai sair E aí 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 Vai sair daqui, agora não vai sair Mas no carrinho ele é bom Ele tem força, só que ele só dá umas rateadas Só isso Vai virar de novo Eu não acredito O bagulho O bagulho vira sozinho Não é possível Mas não tem transição traseira Eita porra Olha aí Vira a merda aí Eu tô achando o seguinte Sabe o que é? Eu acho que eu sei o que é Essa gasolina que fica na parte de trás do teto aí É muito pesado Não pode ter Não pode ter Essa gasolina aí Aí chegou a quebrar a caixa Acho que eu tô bagulhando E aí E aí E aí Olha lá Ah nananananananananananana Pode parar né E aí E aí Ele vai cair no buraco de novo velho Mano vamos quebrar todo o carro velho Eita porra Mas não vai parar de cair velho Olha lá Foi lá embaixo do buraco de novo Velho na moral mano Eu quero ver o suco do buraco desse Não sobe velho Não sobe mano E aí Como é bom buraco Mano não é possível Mano que lixo de carro mano Olha onde a gente vai parar velho Lá embaixo mano Mano não é possível Mano não é possível Mano não é possível Esse carro tá cansado, velho, na moral, esse carro tá cansado, mano, olha isso, mano, tem que usar o gancho, velho, esse carro tá cansado, mano, não é possível, esse carro tá com problema, mano. Ah, ele puxa pros buracos, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, vamos, ah, eu não fiz isso, cara, eu botei resgatar, velho, ah, vamos lá de novo, vamos lá de novo. Mano, naquela hora ele tombou aqui de sozinho, velho, bem aqui, ó, ó, eita porra, meu Deus, cara, o que que tem nesse carro, velho, na moral, o bicho tomba sozinho, mano, agora o bagulho parou em pé, velho, olha isso. Ah, não sei nem como é que tá, como é que parou isso aqui, mano, será que tem um buraco aqui, velho, que que é isso, mano? Vai dar ruim, vai tomar pro outro lado agora, ó, eita porra, ah, vai descer o morro, ai, segura o trem aí, aí foi, 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 foi tombar de novo, né, porque, não é possível, meu, não é possível, velho, não é possível, mano, é que esse carro retomba assim. Acho que era aqui que o caminhão tava passando, né, acho que era aqui que o caminhão tava passando. Não, era ali no outro, ele vai pra cima. Ah, não, 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 não cai. O bicho cai lá pra baixo de novo, velho. Pra vir disso, o carro que é pra fazer trilha, o bagulho não faz trilha, porra. Beleza, e agora, eu vou desvirar onde aqui, não tem pé de apoio pra desvirar essa merda de carro daqui. E agora, eu vou desvirar onde? O bagulhão desvira daqui, velho. Ah, meu, na moral, mano. Ah, meu, porra, tá de sacanagem, velho. Ah, cara, eu tô passando raiva, velho, na moral, velho. Eu tinha que chegar ali naquela porra do Cricotrona Azul, velho. Mano, eu juro que eu vou jogar esse carro daqui de cima, eu juro, velho. Eu juro que eu vou jogar esse carro daqui de cima, mano, na moral. Eu vou... Meu, eu vou subir com o guicho aqui, velho, na moral. Eu vou jogar esse carro daqui de cima. Não é possível. Galera, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Comentem aí o que vocês acharam. Não é possível, não é possível, mano. Eu vou jogar esse carro daqui de cima, velho. A moral, velho. Mano, grande abraço pra vocês, hein. Eu não sei mais o que fazer. Falou. Eu não sei mais o que fazer.